250 mil fotos da vida do ex-governador e prefeito Mário Covas foram doadas ao arquivo público do Estado de São Paulo. As imagens foram digitalizadas e a partir de fevereiro do ano que vem estarão disponíveis na página do governo na internet. Mas quem quiser vê-las pessoalmente, uma parte está em exposição no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado. Esse projeto começou logo depois da morte, porque a morte dele é em 2001. Olha, aí eu estou cumprindo uma das coisas que eu sempre falei. Político tem uma vida controversa do ponto de vista do que está acontecendo hoje. O Covas é um cara muito transparente. Para você ter ideia, a gente tem fotógrafo permanentemente com ele, eu. Nós já recebemos esse acervo fotográfico todo digitalizado do período do governador Mário Covas, do seu trabalho. Isso vai ter um grande valor histórico, né? Cada uma delas que veio hoje aqui me contou uma historinha. Ah, na inauguração de tal coisa, todo mundo tem uma história. E isso tudo foi mais ou menos documentado. É disso que se trata, é a possibilidade das pessoas contarem histórias a partir daí. Em fevereiro, quando você for visitar o site do Arquivo do Estado, todas essas fotos vão estar disponibilizadas lá. Então, é fonte de pesquisa histórica do que foi a política em São Paulo, no Brasil, porque tem a campanha dele de presidente também, de 1982 para cá. É a vida do Mário Covas em imagem.